Pau, 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 pau Tem pau, tem Ruh, 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 ruh Ruh, ruh, ruh Pau, 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 pau Pau, pau, pau Pau, pau, pau E aí, tigues nozinho, meantime Tava com fome de xoxota Agora tô alimentado Só não esquece de fazer a chica Pra não cagar meu pau, fulega Hoje eu só quero comer rabo Só quero comer rabo Só vou comer cookie xoxota Tem par caralho Só quero comer rádio, só quero comer rádio Só quero comer rádio, só quero comer rádio E aí, você sabe quem é? Tá bom comer rádio, só chota bem pra caralho Só quero comer rádio, se eu só quero Ô Gui da Zé, explica a peça louca Pra ela eu falo de amigual, eu falo paizão Pra ela eu falo de amigual, eu falo paizão Tava com fome de xoxota, agora tô alimentado Hoje eu só quero comer rádio, só quero comer rádio Só vou comer cu que xoxota tem pra caralho Só quero comer rádio, só quero comer rádio Só vou comer cu que xoxota tem pra caralho Então vou comer cu, xoxota tem pra caralho Só quero comer rádio, se eu só quero Ô Gui da Zé, explica a peça louca Pra ela eu falo de amigual, eu falo paizão Pra ela eu falo de amigual, eu falo paizão Pra ela eu falo de amigual, eu falo paizão E aí DJ Gui da... E aí DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro E aí DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein